Quem não gosta de samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça, o doente do pé Te esperamos este domingo 23 para celebrar la verbena de San Juan com uma cena deliciosa com música em vivo comigo, a Lari, em La Voz fazendo bossa nova, jazz, soap, pop, funk em uma noite muito hermosa e alegre em um lugar em frente ao mar Vem, te esperamos